A CANDIDATURA DE AUGUSTO BARROS O também deputado na Assembleia da República começaria por referir a questão do mercado municipal, intervenção realizada em anos recentes, processo que na altura foi alvo de muita polémica pelo uso de trabalhadores cedidos à Junta de Freguesia pelo Centro de Emprego e utilizado depois nas obras do mercado. Esta apresentação, em primeira instância, é marcada num legal simbólico, no mercado municipal. Sim, um mercado municipal que durante os últimos anos do poder do PSD nada foi feito. Até foi encerrado pela Azaite, pelo que se recordam. E, nem o último Presidente da Câmara Municipal, seu nome Carrão, conseguiu resolver este mercado. E foi a parceria entre o município e a Junta de Freguesia que permitiu resolver o problema deste mercado. É importante que seja colocada esta situação, é importante que seja dito, e aqui, a apresentação é junto da população, junto das pessoas e junto de um local emblemático, que é o mercado municipal, que foi reabilitado pela obra da Sra. Presidente da Câmara Municipal e por obra do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, sempre em colaboração com este local. Depois, dizer que o Sr. Augusto é um homem de trabalho, toda a gente reconhece isso, mas também foi capaz de inovar e ser o rosto da juventude e da mudança nesta freguesia. Falando daquelas que são as áreas típicas das freguesias, podemos relembrar que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, e a sua equipa, que cumprimento, fez, nos últimos 4 anos, mais acalteramento de estradas do que as outras duas freguesias, em simultâneo, em 10 anos. Os dados são reais e merecem ser sublinhados. Mas não apenas nessa obra física foi colocada. Esta freguesia começou a trabalhar na área social, com poucas, na área de educação, na área da cultura e na área da qualidade de vida. É um exemplo nas parcerias com o município e é um exemplo de trabalho junto às associações. Esta é uma freguesia de trabalho, mas também é uma freguesia de desenvolvimento e que soube olhar para os desafios do século XXI. Seguiu-se a intervenção do candidato. Augusto Barros fez uma extensa referência às obras efetuadas durante o atual mandato, com destaque para as intervenções na área social, em particular a intervenção em habitações nos diferentes bairros sociais existentes. Augusto Barros começaria, no entanto, também por uma referência à intervenção efetuada no mercado municipal. Ao aceitar o convite para me recanditar à presença da Junta de Freire de Guia, de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais, filo na convicção de que muito se trabalhou e a prova está neste vídeo. Mas digo-vos sinceramente, este vídeo foi pequenino, para vós foi cansativo, mas talvez aqui só esteja uma terça parte dos trabalhos que foram executados. Muito havia a mostrar, mas isso era cansativo demais. Na convicção de que muito se trabalhou, numa maratona de 4 anos, muito se idealizou e o trabalho foi aparecendo feito. Trabalho visível e invisível, sobretudo para aqueles que não querem ver. Mas, como nunca estamos totalmente satisfeitos, tenho a consciência do muito que ainda está por fazer. Esta minha candidatura insere-se num serviço de missão, de e para com a população da freguesia. E assim sendo, obriga-me a ir mais longe nos compromissos com a população desta mega freguesia, nem é mais nem menos que metade da população do Conselho de Temer. É por isso que eu aqui estou para cumprir o que me proponho e ser julgado no final. Qualquer cidadão que se preze, qualquer autarga, qualquer Presidente de Câmara, de junta seja qual for, deve ser sempre julgado na parte final do seu mandato. Eu acho que é aí que se deve julgar as pessoas e não antes. E porquê? Porque só que aí se pode julgar o trabalho que foi feito, o que foi feito antes e aquilo que se fez durante esse tempo, desse mandato dessas ditas pessoas. E aqui neste mercado não houve mecenas, houve quem trabalhasse para que este mercado avançasse. E o Mercado Municipal, sem referir o trabalho desenvolvido por esta Junta, durante nove meses que trouxemos aqui pessoal, em que fizemos uma parceria com a Câmara Municipal de Temer, em que nós trabalhámos em conjunto, em que eu fui julgado, em que fui julgado por quatro administrativas que foram receedoras de ordens para que eu fosse castigado. Só porque pus pessoal do Centro de Emprego a trabalhar neste mercado que é nosso e era para nós. e eu tomei a responsabilidade ter pessoal competente na Junta de Freguesia, que eu fui buscar o Centro de Emprego e coloquei-o aqui a trabalhar com a jurisdição, com a parte de descaleração por nós, feita pela Junta de Freguesia, porque nós perguntámos à Câmara o que é que é para fazer? Isto é para se fazer isto e isto e aquilo. Nós recebimos essa responsabilidade e fizemos portas exteriores, tudo que era pedras, tudo que era soleiras, foram feitas por nós neste mercado todo, pelos homens que estavam ao serviço da Junta de Freguesia e outros que estavam contratados através do acordo do Centro de Emprego. O mandatário da candidatura de Augusto Barros a estas eleições autárquicas é Tavares Martins. Na sua intervenção, referiu a obra realizada e as qualidades do autarca a que agora se recandidata. É um homem que não tem nada a provar, pois o seu passado e a obra realizada estão à vista e falam por si. O seu dinamismo, entusiasmo, capacidade de iniciativa e de liderança, o seu bom humor e trato afável e popular, a sua versatilidade, disponibilidade, capacidade de trabalho, defesa externa do interesse público e muitas outras qualidades pessoais fazem dele o homem certo para ocupar o lugar de topo da circunscrição territorial freguesia em que a democracia e o poder se exercem de forma mais direta e próxima. Não é tarefa fácil governar uma grande freguesia, simultaneamente urbana e rural, com a maior diversidade de questões urbanísticas, sociais, económicas e sociais para resolver. É necessária muita dedicação, capacidade de trabalho e de resistência para suportar o fardo, tanto mais nestes tempos em que o telemóvel transfere continuamente para todo o lado e a toda a hora o atendimento e as tomadas de decisão que outrora estavam confinados aos gabinetes. De mais a mais, quando essa gestão se desenvolve num contexto de restrições orçamentais, como tem sido o caso. No mandato ainda em curso, o Presidente da nossa freguesia e a equipa por si liderada, apesar disso, conseguiu, por exemplo, fazer toda a obra essencial de conservação das infraestruturas sob a sua alçada e mesmo fazer muita obra nova, parte da qual vinha sendo prometida e adiada desde há décadas. Em colaboração com a Câmara, naturalmente, mas o importante é conseguir em seus resultados lutar e nunca desistir. E também o inverso é verdadeiro, pois que, da mesma forma, os meios da freguesia cooperaram com os da Câmara quando foi necessário para concretizar objetivos de superior interesse comunitária. Simbolicamente, aqui temos mesmo ao lado um desses exemplos, o do edifício do mercado, que foi um dos problemas que o Presidente Augusto Barros apostou a ver resolvido para se pôr fim à vergonha pública que era o edifício encerrado e degradado com os comerciantes e consumidores a verem eternizar-se o funcionamento da tenda. Anabella Freitas encerrou a sessão da apresentação da candidatura do PS à Junta de Freguesia Urbana. A Autarca começaria por referir que, apesar desta ser uma junta estratégica pela dimensão que tem, o desenvolvimento deve ser integrado com todas as freguesias do Conselho. Eu estava aqui a comentar com o Sr. Augusto quando nos cruzámos aqui no caminho que registrei o caderno de encargos para os próximos 4 anos. E ele diz isto, mas para a semana já está a acrescentar mais qualquer coisa. E isto demonstra claramente aquilo que nós às vezes confundimos. E vamos aqui separar um pouco as águas. O que é que nós queremos para o nosso Conselho? Nós, se calhar alguns de vocês já me ouviram dizer isto, ninguém conduz a olhar para o capô do carro. Todos vocês se calhar conduzem. Quando conduzem, conduzem a olhar para a frente. E aquilo que nós temos que projetar para o nosso Conselho é responder a uma simples questão. Onde é que eu quero que o Conselho de Tomar esteja daqui a 10 anos. Mas isso, meus caros amigos, são contas de outro rosário. E portanto, onde é que eu quero que o Conselho de Tomar esteja daqui a 10 anos, será apresentado mais para a frente. Mas o que é certo, e o senhor Augusto deixou isto aqui bem patente, é que nós não podemos atingir onde queremos estar daqui a 10 anos se não trabalharmos em parceria. E a parceria com a cidade, com a Junta Urbana, porque na Junta Urbana estão 50% da população do nosso Conselho, é uma parceria de todo estratégica. que é com isto também desejo-vos e deixar claramente que apesar da parceria com a Junta Urbana ser estratégica, ser importante, porque representa 50% da nossa população, aquilo que defendo para o nosso Conselho é um desenvolvimento integrado com todas as Juntas de Freguesia. A CIDADE NO BRASIL